O Mbuyola Kuru O Sayululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Eu vou te botar pra nele que暗ar Por que, eu não vou botar nele Só pra não iria pra sair No mundo vai jogar E tem que jogar no fogo Mas eu vou jogar pra se mudar E sem que eu digo E tonyito no botar para não me deixar Eu vou te dar pra ir Se derrapera, não vai até Eu te rogava Limpiite da waka machopo, mingo ndoja kakalara Aye, na bexta, manajambeksa waka hipide Ningo mundo nkumeungide, one call for jithel andu Najawenji waka ura andu, kongambea murende Matapatita, patitipo, diga ngambea murende Chiwapewa waka andango, kongamwa keiro honjimi Taro isu poshingulohu, anche imsa waka rupa Aye, mamarikana, no wa nduke tundora kayo Najambea na hakarita, kongule kondundume Kehira mandela, mudari wano hita kile Owe na tikei, mingu unja wa muyoro Mama, mamarikana, no shiketa na jo mundo Nihawenji waka ura andu, kongambo, kongambo, kongambea murende Tua isu poshingulohu, kongambea kameho Acha uchi waka ambato, kongambo, 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 kongambo N refiwane, kongambo k�pmambo, kongambo, kongambo, kongambo ME A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL